Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Castilhan do Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado do Neo Grid, um resultado bem positivo, não pontualmente positivo, mas vinculado com o andamento médio e longo prazo, que foi bem interessante, tá? A empresa é uma operação de Software as a Service, então SaaS, tá? De Data e Technology, de base de dados e tecnologia, está focado ali no Supply Chain, que eu acho que é justamente o ponto super interessante aqui da operação. Isso muito bem explicado na análise do IPO, então quem não conhece a empresa, quem não acompanhou minha visão antes, aqui embaixo a análise do IPO é importante assistir, porque lá eu faço uma análise estrutural da tese de investimento médio e longo prazo, a operação é sólida e sem muito a explorar por enquanto, tá? A empresa ainda está ali escolhendo onde vai investir, o que vai fazer de M&A, então pequenos movimentos que têm ali um efeito de médio e longo prazo, bem interessante, muito mais importante do que isso, é justamente a evolução dessa operação, à medida que ela vai ganhando mais campo ali, tá? Então a gente tem uma manutenção de andamento, o resultado positivo, mas o foco aqui sempre foi, e ainda vai ser por um bom tempo no longo prazo, tá? É muito importante, como eu disse, assistir o vídeo da IPO, para o entendimento da operação mais a fundo, aqui um acompanhamento da tese. Durante a teleconferência eu gostei bastante do posicionamento da gestão novamente, de não apresentar, de não estar apressado para queimar dinheiro, para queimar caixa, para sair fazendo M&A para agrar o mercado, então procurando ali operações que sejam, de fato, mais proveitosas, para as energias que possam gerar valor agregado mais forte no médio e longo prazo, exatamente o que eu procuro, uma gestão consciente, foi o que aconteceu com a Ambipar, que demorou um tempo ali, é o que aconteceu com a Boa Vista e está indo em uma direção superpositiva, e por aí vai, mosaico, tá? Mais do que isso, um fator muito importante citado na teleconferência, que eu, inclusive, ia perguntar, tá? Com foco, eu perguntei, mandei a pergunta, eles leram em geral, tá? Com foco em ataques cibernéticos para operações de infraestrutura tecnológica, exemplo aí, na SolarWinds e na Casseia, que foram atacadas e que são operações que provém software para outras operações, então operações que uma vez eu hackeado aquilo e botado um backdoor, colocado um backdoor, uma vez eu tendo hackeado aquilo e colocado um backdoor naquele software, naquele aplicativo, aquilo ali é passado automaticamente para várias operações e permite um ataque muito mais amplo, tá? Já queria questionar como é que eles estavam lidando com a profilaxia disso e foi informado algo que eu achei bem positivo, eles têm uma equipe de cybersecurity, de cibersegurança, 24 horas por dia, 7 dias por semana, direto só nisso, tá? 24 horas por dia, imagino que seja força de expressão, então não achem que tem sempre a gente lá, mas a galera está sempre cuidando, tá? Mais do que isso, eles têm consultorias externas que vêm justamente ver falhas que possam ter no sistema e por aí vai, tá? E é comunicado consistentemente para todos os funcionários para evitar operações como phishing, quando você recebe e-mail e clica no link, aí o negócio vai todo para o buraco, que geralmente é como eles fazem para invadir esse tipo de operação, tá? É um funcionário que dá mole e aí naquele movimento ali você acaba tendo a invasão do sistema. Então eu estou bem tranquilo com relação a essa parte, especialmente, tá? Ah, com relação a operação em geral também, tá? A compra desse market com efeito no resultado aberto ali no do Diligence, foi um vídeo, foi explorado no vídeo do quarto trimestre de 2020, tá? E novos detalhes, destaques, desculpa, no trimestre, na tela, alinhados ali com a expectativa, a gente vai entrar um pouquinho mais na Horus, se não me engano, tá? E eu gosto bastante daquela parte ali de um gasto mais agressivo em pesquisa e desenvolvimento, que eu acho que é justamente o foco aqui da operação, tá? O do Diligence mostra uma operação positiva, eu vou colocar o primeiro trimestre de 2021 na tela junto para ter um comparativo fora aquele do segundo trimestre de 2020, porque aquele trimestre foi muito marcado pela pandemia, em alguns casos positivos, em outros negativos, mas de qualquer forma é algo que a gente leva em consideração ali como um trimestre afetado de forma não consistente, não contínua, tá? A receita líquida tem um crescimento de 16,7% year-n-year, o quarter-on-quarter versus o período anterior estável, tá? Year-n-year, eu quero dizer, versus o mesmo período do ano passado. A receita anual recorrente, que é algo bem interessante aí para ver, justamente a capacidade dele de ter uma previsibilidade de receita subindo 20,2%, tá? Então, bem positivo, passa a ter mais representatividade ainda, como a gente pode ver, passando ali, voltando ali para o resultado, tá? O EBITDA é com crescimento de 26,5% year-n-year, é uma queda de 14,1%, quarter-on-quarter, não me preocupa, é uma queda, mas não me preocupa, margem em 21% versus 19,2% no mesmo período do ano passado, e 24,6% um pouco mais forte no primeiro trimestre de 2021. O lucro líquido aí, sim, bem positivo, 462% de aumento versus o mesmo período do ano passado, e 40,6% versus o período anterior. Não é o foco, mas não deixa de ser positivo, é algo que sempre é interessante para a gente olhar aí, para ver a evolução da operação, tá? Isso mesmo com gasto de pesquisa e desenvolvimento mais forte. Margem líquida em 15,2% versus 3,1% no mesmo período do ano passado, e 10,9% no período anterior, então teve um aumento aí considerável na eficiência aí, de geração de lucro líquido, né? O resultado de seis meses comparativo na tela, para quê? Para dar um pause aí, dar uma olhada, justamente avaliar como é que foram esses primeiros seis meses versus os primeiros seis meses do ano passado, vale levar em consideração sempre o fato de que no ano passado a gente tinha pandemia, começando mais forte, tá? O resultado consistente e positivo garante aí um caminho para o longo prazo, para o desenvolvimento do longo prazo, tá? A geração de caixa operacional positiva, a redução pela maior necessidade de capital de giro, o que novamente, eu digo, é natural em uma operação que está crescendo, você acaba precisando de mais capital ali para a operação da empresa, não preocupa. A operação ainda com caixa líquida, ainda estável pós IPO, e justamente por quê? Porque eles não estão indo para cima e comprando qualquer coisa a qualquer custo, o ponto a focar é justamente como vai ser gasto esse capital, e isso daí a gente vai ver à medida que vai passando. As aquisições já feitas, as market comentadas no quarto trimestre de 2020, e nesse trimestre agora, o investimento na Oros, é um delta de informação aí na tela justamente para a galera poder saber do que estamos falando e um pouquinho de conhecimento sobre a empresa, eu acho que é mais a gente visualizar o uso disso médio e longo prazo. A minha posição está aqui do lado, o preço do IPO, zero preocupado, como comentei inúmeras vezes no canal, hoje deu uma subida mais forte até onde eu tinha visto ali, mas não é propriamente o pontual desse trimestre, desse momento que eu vejo como relevante, aquilo ali vai ter uma situação de médio e longo prazo, de curto prazo causado pela expectativa do mercado, estou zero preocupado, já vieram me perguntar se não pagam demais para a diretoria, eu estou zero preocupado com isso. A operação é basicamente um no-brainer, não exige um pensamento muito além, para entender que isso aqui é uma ótima operação, mas pelo apontado, na análise do IPO, que garante um longo prazo brilhante, mas o resultado positivo acaba colaborando, justamente criando uma ponte tranquila para a evolução de longo prazo, sem uma pressão nesse meio tempo de ter que fazer vingar ou qualquer coisa assim. Eu não vejo ativo saindo do portfólio tão cedo, e se por algum acaso, eventualmente vier a encostar ali no preço do IPO, vai ser aumentado consideravelmente a posição, dependendo obviamente da disponibilidade de caixa. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida para vocês, e vale lembrar que quem aprende a pensar na Bolsa opera como melhor detalhe, amanhã o compondo a tese, como sempre ao meio dia. Valeu galera, grande abraço!